Gente, eu vou adesivar uma madeira aqui em cima. O que vocês acham desse morro aqui? Depois eu mostro, né? Tá vendo? É preto aqui, ó. Vou botar um adesivo madeirado. Vamos ver o que vai dar, tá? Galerinha, ô galerinha, olha só. Eu vou tentar colocar só aqui. Em cima desse morro. Só nessa barrinha, tá vendo? Não vou forrar ele todo, não. Como se fosse uma... O tampo dele de cima fosse madeira. Mas como tá ruim de pegar o foco, né? Mas é isso aí. Vamos ver. Aqui também. A mesa é de vidro. Tá vendo? Eu tava fazendo pintura, agora eu tô na cozinha. A mesa é de vidro e eu vou botar esse plástico que eu vou ver aqui, que eu vou mudar. Esse vidro, eu vou imitar uma madeira. Pra ver como é que fica esse aqui. Não vem do vidro, eu vou botar um adesivo aqui. Pra combinar com esse daqui, ó. Tá vendo? Que eu botei uma madeira aqui em cima também. Ele era tudo preto, lembra? Eu botei só assim. Pra ver se vai ficar bom. Aí, galera. Tá vendo? O vinil contact. Dá pra ver? Ficou assim, ó. Tá? Acho que eu botei um vinil contact em cima do móvel. Botei um vinil contact em cima da mesa. Ficou desse jeito aí. O meio da mesa eu não botei, tá vendo? Mexei com o vidro mesmo. Lá naquele móvel ele era tudo preto. Botei mito na madeira. Deu uma cara boa. Não achei. Gostei. Mudou a cara, sabe? Tava cansada. Tava bem cansada. Daqueles troços daquele jeito. Ficou bom, né? Legal. Começou de novo, apaga. Desculpa aí, galera. Aí, galera. Tá vendo? O vinil contact. Dá pra ver? Ficou assim, ó. Tá? Botei um vinil contact em cima do móvel. Botei um vinil contact em cima da mesa. Ficou desse jeito aí. O meio da mesa eu não botei, tá vendo? Mexei com o vidro mesmo. Lá naquele móvel ele era tudo preto. Botei mito na madeira. Deu uma cara boa. Não achei. Gostei. Mudou a cara, sabe? Tava cansada. É. Tava bem cansada. Daqueles troços daquele jeito. Ficou bom, né? Legal. Começou de novo, apaga. Desculpa aí, galera. Então, galerinha, lembra do vídeo anterior? Quer ver, a mesa era toda de vidro, eu resolvi encapar com o vinil. Só nas duas pontas. Só nas duas pontas, deixei o meio, pra parecer um tom mais escuro, pra combinar com aquele meu móvel lá. Que eu também acabei colocando uma madeira lá. Que eu também acabei colocando uma madeira lá em cima. Por enquanto, tá assim, tá? Certo? Lembrando que ele era todo preto. Por enquanto, de repente, pode ser que eu coloque uma gaveta ali no meio e a marrom também. Só que tem um detalhe, eu não colei definitivamente o contact, certo? Porque essa não é a cor de madeira ainda que eu quero nesse móvel. Eu quero uma mais clara. Como esse era o contact que eu tinha aqui, eu resolvi usar ele mesmo. Mas eu quero uma cor meio pinos, bem clarinha. Sabe? Tá vendo? E tá solto. Olha, eu só colei, na verdade, assim, ó. Só essas duas beiradinhas aqui, tá vendo? Essa aqui e a outra. Aqui, ó, eu deixei soltinho. Tá? Pra não tá perdendo o material, né? Aqui tá solto, tá vendo? Pode ver que não tá nem assim até a beiradinha do móvel, ó. O móvel ficou com um pouquinho de preto, tá vendo? Ficou assim. A mesa, gente, ficou bem legal. Olha. Você lembra? Você lembra da mesa antes? Então, agora eu fui, a mesa ficou assim, tá vendo? Eu até ia botar o adesivo no meio ali pra ficar parecendo que a mesa todinha era de madeira. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. E a mesa também tá solta, tá, gente? Eu só prendi aqui nessa beiradinha pra não perder o contato, ó. Tá vendo aqui? Tá com papel branquinho por baixo ainda, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Eu só prendi aqui mesmo embaixo, olha. Só dessa pontinha, uma pontinha bem pequenininha aqui embaixo, tá vendo? Pra não perder o papel. Pra ele ficar retinho. Mas ele tá soltinho aqui em cima. Eu não tô gastando o contact, não. Se depois eu resolver mudar, Eu posso aproveitar o contact pra outra coisa. Aí ficou... Desse momento. Aquela minha mesa antiga. Eu tava de saco cheio da cara do jeito que ela tava. E aí eu dei uma mudada. E o resultado ficou esse. Viu? Dá uma olhadinha pra vocês verem. Acho que tem um vídeo no canal que tem essa mesa toda em vidro e aquele móvel todo preto e deu uma clareada aqui no... Negócio que eu não tava querendo. Aquela televisão lá, provavelmente, vai vir pra parede. Que lá não é o lugar dela. Tá lá, sim. Vocês me desculpem aí, né? Mas lá nem é o lugar dela. Tá? Então. Gostaram aí da mesa? Né? Deu uma mudada, né? Aqui tava muito feio mesmo. Óbvio, essa madeira. Aqui tava feia mesmo. Um móvel muito, muito antigo, sabe? Muito antigo mesmo. Bom. Também tá a mesma coisa, tá, gente? Não tá preso, ó. Tá soltinho aqui. Já mostrei pra vocês, né? Também só prendi nessa baladinha aqui, ó. Aqui tá presinho. Pra não escorregar. Ficou desse jeitinho. Eu gostei. Gostei. Ó. Tá vendo? Ficou um tom de um pouco preto. Com uma madeirada, né? Depois eu mudo. Eu gosto de mudar, gente. Pode ficar com a coisa da mesma carne. Daqui a pouco eu troco tudo isso. Mas agora ficou assim. Tchau. Tchau.